O PL 3722 que visa revogar o Estatuto do Desarmamento nada mais quer do que restabelecer o direito de autodefesa do cidadão de bem que é aquele cidadão que não tem nada contra si na justiça, principalmente criminal e também visa restabelecer o referendo de 2005 afinal de contas, por que nós gastamos 600 milhões para fazer uma consulta ao povo se essa consulta não é levada a sério, não é levada a cabo então essa é a proposta do PL 3722 e o que a gente tem no Brasil hoje em dia não é um controle de armas é uma restrição sugiro ao senhor tentar comprar uma arma de fogo para ver o quanto caro que não é e o quanto tempo que isso vai levar e com certeza, sem sombra de errar aqui, eu vou dar uma notícia antecipar uma notícia ao senhor o senhor não vai conseguir porque na verdade, depois de gastar mais de R$ 1.500 com atestado psicológico, prova de tiro os atestados nada consta criminal atestado de residência fixa de ocupação lícita e etc, aí por diante um delegado de polícia federal ainda vai analisar se o senhor tem ou não a necessidade de comprar essa arma de fogo e como o delegado de polícia federal ele é subordinado ao ministro da justiça ele nega todos os pedidos então o que nós temos na prática é uma restrição à compra de armas mais de 90% das lojas de armas fecharam e nós estamos vendo como que a criminalidade tem aumentado inclusive, todos os países que implementaram uma política restritiva com relação às armas de fogo experimentam no momento um aumento da criminalidade cito apenas dois países, muito desenvolvidos que estão trilhando esse caminho a Austrália e a Inglaterra e de subdesenvolvido, temos nós aqui acabamos de bater mais um recorde com a morte de mais de 42 mil pessoas por armas de fogo conforme o mapa da violência divulgado em 2015 então senhores, temos que fazer valer a vontade do povo e o direito de autodefesa afinal, fala-se muito que as armas matam muitas pessoas porém, eu vejo carros matando muito mais pessoas do que armas de fogo mas ninguém fala nada com relação a proibir a emissão de carteiras de trânsito ou de propriedade de veículos automotores então essa é a minha opinião e quero crer que a gente vai dar um passo importante ainda nessa legislatura com relação a uma política melhor do direito à autodefesa do cidadão de bem eu vou disponibilizar A CIDADE NO BRASIL